Boa tarde, boa tarde Billy Boa tarde, nós mais uma vez estamos voltando aqui no WW para fazer o trabalho que estava programado que seria agora a tarde com o Lio de manhã eu fiz a academia e a nossa programação é o seguinte Lino nós jogamos nos domingos e por uma questão lógica nós demos a folga para os atletas e voltamos na terça-feira às 16 horas aí voltamos no trabalho fizemos um trabalho técnico conforme estava programado com o Lio um trabalho técnico de aproximadamente 60 minutos e depois voltamos na quarta-feira de manhã que normalmente na quarta-feira nós damos o descanso na quarta-feira de manhã por quê? porque sempre o Lio faz um coletivo, faz um posicionamento na quarta-feira à tarde mas nós achamos melhor trabalhar na quarta-feira de manhã trabalhamos sobre um frio e uma chuva intermitente o tempo todo mas em momento nenhum os atletas arredaram o pé do trabalho continuaram trabalhando o que foi combinado o tempo exato então o Lio trabalhou os jogadores tecnicamente trabalhou posicionamento, trabalhou bola parada e acabamos o treino normal, alongamos e voltaríamos à tarde por uma questão até de segurança para os atletas como estava chovendo e o tempo carregado com vários raios que estavam acontecendo nós preferimos alterar a programação e seguramos, não trabalhamos eles na parte da tarde então voltamos hoje na academia, que é quinta-feira e agora à tarde o Lio acabou de concluir um trabalho de 50 minutos onde foi puxado e muito proveitoso para que ele possa definir no trabalho que vai ser feito amanhã à tarde no coletivo apronto para definir a equipe que vai jogar contra o Nacional Ok, Bíblia, nós só queríamos fazer uma retrospectiva porque essa semana com chuva acabou dando uma interrompida na sequência natural mas tranquilo, era só mesmo para esclarecer ao torcedor para ver que o ritmo não diminuiu Não, conforme a nossa programação ela continua e foi feito exatamente isso aí então nós trabalhamos normal, só por uma questão de segurança nós seguramos um trabalho que estava programado mas por uma questão de segurança do atleta nós preferimos segurar e estamos trabalhando normalmente, vamos trabalhar até sábado que sábado tenha o apronto final que seria alguns fatores que o Lio tenha alguma não está contente com o trabalho ele vai ter que definir no sábado então está tudo programado, Leila e nós continuamos trabalhando nós não estamos deixando em nenhum momento fazer com que os jogadores fiquem tranquilos, sossegados não, o ritmo é o mesmo desde o começo da pré-temporada até agora Valeu, obrigada, um beijão